Como é difícil sermos fielmente obedientes a Deus São tantas prioridades em nossa vida que as prioridades de Deus para nós vai ficando em segundo plano A obediência a Deus nos livrará do sofrimento Filho e filha quantas coisas decidimos em nossa vida e não aceitamos a vontade de Deus para nós Sabemos muitas vezes qual o querer de Deus mas simplesmente não aceitamos A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 6 versículo 46 Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? A nossa vida não é nossa apesar de muitas pessoas acharem ao contrário E quando não pensamos assim e principalmente quando escutamos a voz de Deus nos dizendo o que fazer e não fazemos no primeiro tropeço nos decepcionamos porque esperávamos uma coisa e recebemos outra O dom de ser obediente nos trará nos trará contentamento e evitará muitas desilusões pois tudo o que queremos é sermos felizes mas só conseguiremos mas só conseguiremos se escutarmos a voz de Deus nos mostrando o caminho que devemos seguir e tomarmos a decisão de realizar o que ele nos orienta Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido era justo e não querendo denunciá-la resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo o seu povo de seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco quando acordou José fez como o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa palavra da nossa salvação glórias a vós Senhor Maria e José tinham uma vida pela frente e tinham todos os motivos para dizer não mas preferiram agir com obediência e confiança confiança sem entender o que iria acontecer e como somos assim não obedecemos pois temos medo que dê errado não esperamos pois achamos que podemos dar o nosso jeito e resolver as coisas a espera é uma forma de obedecer a Deus porque se nos impacientamos significa que não obedecemos a Ele filho e filha tudo nessa vida tem um motivo por trás do que nos acontece não subestime isso entregue a sua vida a Deus seja o que for que lhe falar ao seu coração não haja de forma precipitada e nem se angustie por não compreender o porquê das coisas que você está passando Ele sempre tem algo reservado para nós e basta que confiemos eu sei que muitas das vezes queremos uma coisa e Deus outra mas entenda que Ele sempre quer o nosso melhor Senhor o nosso coração é e sempre será seu mas nos ensina todos os dias a lhe obedecer nas pequenas ou nas grandes coisas muitas vezes não entendemos a razão de tantas coisas mas que o nosso coração fique em paz Pai amado a intolerância a essa espera é algo que pode ser quebrado em nossas vidas pois assim poderemos viver conforme a sua vontade para nós e nos tornar servos obedientes Obrigada Senhor por essa palavra que nos visita e nos alimenta nesse dia Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos irmãos compartilhem essa palavra façam parte façam parte da obra do Senhor muito obrigada pela sua presença aqui que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo até o nosso próximo encontro se o Senhor assim permitir que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.